Nesse exemplo, o objetivo é determinar a equação de uma reta conhecendo dois pontos A e B que pertencem à reta. Como não foi fixado qual equação, se é equação simétrica, paramétrica ou vetorial, eu vou optar a princípio por trabalhar com a equação paramétrica. E após escrever a equação paramétrica, eu escrevo como ficaria a equação vetorial e também a equação simétrica. Para conhecer a equação de uma reta, não importa qual equação é o óptimo escrever, eu preciso conhecer duas informações a respeito da reta. Conhecer um ponto da reta e conhecer um vetor diretor da reta, um vetor que é paralelo à reta. Para ponto da reta, eu tenho tanto ponto A quanto ponto B, é indiferente qual ponto eu escolho. Então, eu vou optar pelo ponto B, 4, 1 e 4. Para o vetor diretor da reta, eu posso optar tanto pelo vetor AB quanto pelo vetor BA. Então, eu vou escolher o vetor AB, que é dado por AB menos O, A. B tem coordenadas 4, 1, 4. A tem coordenadas 1, 4 e 1. Então, 4 menos 1, 3. 1 menos 4, menos 3. 4 menos 1, 3. Com isso, eu tenho um ponto da reta, que é o ponto 4, 1, 4. E um vetor diretor da reta, que é o vetor 3, menos 3 e 3. A partir dessas duas informações, as equações paramétricas da reta x, y, z, o ponto da reta, 4, 1 e 4, o vetor diretor 3, menos 3 e 3, t, com t pertencente aos reais. Então, tem a equação da reta definida pelo ponto A e pelo ponto B. Lembrando que a equação da reta não é única, uma reta tem infinitos pontos, então, a escolha do ponto P poderia ser dada de infinitas maneiras. Se esse vetor é um vetor diretor da reta, qualquer vetor diretor é um vetor paralelo a esse vetor, então, tem que ter as opções para o meu vetor, ou seja, para essa única equação, você chegar em uma expressão que não é exatamente essa, não quer dizer que a sua reta, a sua equação está incorreta. Aqui eu optei pela equação paramétrica. Se eu optasse pela equação vetorial da reta, eu teria x, y, z igual ao ponto da reta, 4, 1, 4, mais o parâmetro t, que multiplica o vetor diretor, 3, menos 3 e 3, com t real. E se eu optasse pela equação simétrica, x, menos 4, dividido por 3, igual a y, menos 1, dividido por menos 3, que é igual a z, menos 4, dividido por 3. De novo, a equação vetorial, a equação simétrica, bem como a paramétrica não é única, depende da escolha do ponto e a escolha do vetor diretor da reta. Obrigado.